Olá, investidor! Está começando Como Ele Investe. A gente está aqui com o Felipe Miranda, fundador da Empiricus. Ele vai falar como é que ele gere o próprio dinheiro e também vai apresentar três ações para investir agora na Bolsa. Então, acompanhe o vídeo até o final. Aliás, já se inscreve no canal que toda semana a gente está trazendo conteúdo novo aqui no Market Makers. Bom, Felipão, pedi primeiramente para você se apresentar. Bem-vindo a esse novo canal, esse novo programa a gente está fazendo aqui. Obrigado, boa sorte para você nessa nova jornada com esse novo programa. Felipão, além de fundador da Empiricus, capitão do nosso time, o que mais você faz, o que você já fez aí no mercado? Você apresenta para a galera. Pô, eu sou o Felipe, fundei a Empiricus muito novo, né? Então, acho que tem uma trajetória muito ligada a Empiricus, né? Acho que a gente teve a sorte de fundar essa indústria de research independente no Brasil. Antes disso, trabalhei na InfoMoney, onde a gente se conheceu, e trabalhei no Deutsche Bank. E aí, decidi empreender de fundar Empiricus há 24 anos na época, então, minha trajetória está muito ligada a Empiricus. E depois que fizemos a indústria de research independente, depois fomos sócios do Antagonista, sócios do Seu Dinheiro e do Money Times, fizemos o Seu Dinheiro inicialmente com o Estadão, depois compramos a parte do Estadão, aí fundamos a Vitrio primeiramente, que mudou de nome para Empiricus Investimentos, que é uma plataforma de investimentos em uma gestora. Unimos tudo isso aqui num negócio chamado Universa, que era uma holding que tinha tudo, vendemos para o BTG, e hoje somos parte do grupo BTG, sócio do banco, colunista da Exame, autor de livro, acho que é isso. Boa. Quantas pessoas hoje consomem Empiricus? Cara, são 350 mil clientes na Empiricus e 150 mil na Empiricus Investimentos, na plataforma de investimentos propriamente. E acho que leitores aí é coisa de perto de um milhão. Bom, assim, legal. Bom, hoje o papo é muito mais para entender como é que é a cabeça do Felipe Investidor, gerindo o próprio dinheiro, o dinheiro da família. Então, primeiro, eu queria saber um pouco de como é que é a sua carteira, como é que você monta o seu portfólio? Cara, eu quero ser meio desmascarado aqui, né? Casa de ferreira, espeto de pau. E o Taleb fala, né? Não me conta o que você... Que o que eu devo fazer com a minha carteira, me conta o que você está fazendo com a sua. Então, isso deveria dizer mais até do que as coisas que eu escrevo ou falo por aí. Mas existe um problema de excesso de concentração aqui na minha carteira. Primeiro porque, cara, eu sou originalmente um equity guy, né? Eu sou um cara que investe em ações inicialmente. Depois que a Empiricus nasce assim, eu começo assim, meio copiando meu pai ali. Então, tem uma natureza minha muito inclinada ao mercado de ações. Então, eu acho que o investidor tem que respeitar um pouco o que é os viéses cognitivos ou uma paixão que ele tenha ou o que ele se dá bem. Poderia ser visto como um círculo de competências e o meu é esse, sabe? Então, eu acho que tem um viés nessa direção. Tem um segundo viés que é concentração numa ação específica que quando a gente vendeu a Empiricus, boa parte do deal foi feito em ações do BTG. E sem lock-up. Então, eu poderia tê-las vendido. Mas não sei, eu tenho uma coisa com uma... Eu nem sei... Primeiro, eu acredito no banco. Sou apaixonado pelo banco. Inclusive, isso foi uma das razões por a gente ter escolhido ter vendido para o BTG. A gente tinha outras propostas, mas tem, sem dúvida, isso. Acho que o banco é o grande vencedor dessa história do Financial Deepering. Tem pessoas fantásticas, processos fantásticos. E a ação está barata na minha cabeça. Então, não é que eu estou rasgando o dinheiro. Mas tem... É quase uma prerrogativa meio... As coisas se misturam um pouco, sabe? Eu não consigo ser estritamente racional nessa posição específica. Eu tenho um apelo... Me sinto meio traindo a mim mesmo. Traindo o banco, vendendo. Então, eu tenho uma posição gigantesca de Bepac que está aí como herança do deal. Tenho fundos que ainda investem. em Bepac. Então, eu acho que tem uma concentração enorme em Bepac. O que me dá também, obviamente, um homebuyer de estar muito concentrado em Brasil. Ter um negócio ligado à bolsa. Ter muita ação. Ter Bepac. Ser sócio do banco. Então, eu acho que tem esse problema aqui. Fora esses... Fora o que está ruim, está bom. Tirando essas minhas grandes bobagens aqui. Fora isso, eu acho que aí é um portfólio ortodoxo. Tem uma posição em imóveis importante. Acho que aproximadamente 20% do meu patrimônio pessoal deve estar alocado em imóveis. Aqui tem uma dúvida meio acadêmica se você classifica isso como investimento ou não, mas é patrimônio. Então, de alguma maneira, isso pode ser caracterizado como investimento. E aí, quando você vai para a parte de investimentos financeiros, propriamente dito, você tem uma posição grande de previdência, porque a maior parte, hoje, felizmente, conseguem investir com horizonte de longo prazo. E aqui temos vantagens tributárias muito importantes. E temos hoje ótimos veículos de previdência. Todos eles, na Empiricus Investimentos, também tem esse compromisso ético e moral de ter a grana toda aqui. Tem uma posição nos fundos. A gente não pode comprar ação diretamente. Então, as posições são... Betpac eu tenho diretamente, porque veio herdada do deal. Mas por restrições de compliance, a gente não compra ação diretamente. Então, são os fundos da Empiricus Investimentos, muitos aqui no Brasil. A imprevidência em ações, bastante lá no Carteira Universo, que é aquele que replica a nossa carteira por um compromisso moral. O FOF, melhores fundos, que dá uma dinâmica de diversificação doméstica muito grande. O Microcap, para pegar essas histórias das Small Caps no Brasil. O fundo do Market Makers. E uma posição grande lá fora também, através do Melhores Fundos Global, através do fundo do Ray Dalio, que está disponível lá na plataforma, o Aero Portfólio. E algumas coisas meio alternativas, que representam um pouco da minha grana, mas que é o fundo de Cannabis, que tem um pouquinho lá. Perdendo dinheiro, mas tem, eu acredito na tese, acho que se presta a outras coisas também. Tem o fundo de carbono, que acho que é uma tese interessante, como alternativos também. E acho que, resumidamente, é isso, cara. E você consegue ter fácil a divisão percentual dessas classes? Quanto é em imóveis, quanto é em ações? E eu senti falta de renda fixa, não tem? Não, tem bastante. Eu, dentro do Carteira Universa, tem uma posição enorme de renda fixa. Minhas posições em previdência também, minha maior posição de previdência é o FOF conservador, que só tem renda fixa, basicamente. Então, é uma posição enorme, tanto desse FOF conservador, que é só renda fixa, tem uma posição grande em CDI também, que me presta, assim, se alguma bomba atômica acontecer na minha vida, tem uma posição grande lá. E tem uma posição grande de B50, né? Também, que eu acho que a formação de poupança de longo prazo no Brasil, infelizmente, até como o Equity Guy falou isso triste, mas a bolsa no Brasil, historicamente, não é um bom produto, né? A B é um bom produto, historicamente. Então, acho que tem que ter uma posição grande de B e eu tenho uma posição grande de B. Mas, quanto à outra pergunta, como são fundos exclusivos e dentro dos fundos exclusivos tem vários fundos, é um pouco difícil de você ver a posição final, né? Por exemplo, eu tenho lá um FOF conservador, eu não consigo estar em vários fundos, eu não sei aonde está alocada a grana do gestor, especificamente, mas eu tenho uma boa noção, assim, acho que aqui a minha banker, né? A Priscila, certamente me ajuda muito a ver isso de uma forma separada e discriminada, até porque eu peço pra ela, às vezes eu encho o saco, eu digo, Piri, deixa eu ver a minha posição final no CDI, quanto é que está, até pra dormir mais tranquilo, né? Se o mundo, dias ruins de bolsa, você tem que olhar o quanto você tem do CDI, até pra eventualmente aproveitar uma oportunidade e tal. Então, é basicamente isso. Boa. Sobre imóveis, que você tratou como investimento, né? Vem um ativo, um patrimônio, enfim. Muita gente, a gente vê muita gente na internet falando, pô, imóvel não é investimento, você deve investir em fundo imobiliário. Você tem alguma opinião sobre isso? O que é certo, o que é errado? Enfim, como é que você encara o imóvel como investimento e essa discussão até meio sobre fundo imobiliário ou imóvel? Cara, eu acho assim, tem vários estudos dizendo que normalmente imóvel na média não é bom, né? Mas isso diz muito pouco, né? Fundo de investimento na média no Brasil também não é bom. Então, tem várias coisas que na média são ruins, né? Mas isso não significa que não tenha muita coisa boa, né? O jogador de futebol médio ganha muito mal, né? Mas os bem-sucedidos ganham muito bem. Então, a média diz muito pouco de informação. Imóvel, acho que na média não é um bom investimento. Mas eu acho que o imóvel, primeiro que ele te dá possibilidades de alavancagem muitas vezes que outras alternativas não dão por causa do subsídio associado a esse tipo de financiamento, certo? Tem situações particulares, né? Que em inglês você fala dos 3Ds, né? Death, death and divorce, né? Quando você pega alguém que está tendo uma morte na família, está discutindo um espólio e tal, o nego brigando, quer desfazer rápido, você consegue comprar barato. Ou alguém que está muito endividado, alguém que está se divorciando, são situações em que chega a vantagem ali, ela migra para a direção do comprador, porque o outro está muito apertado. Tem uma outra coisa que eu gosto bastante, e dos meus imóveis, esse imóvel é o que tem mais valor, que eu acho que existe uma coisa, quando... Explica, inclusive, por que a gente gosta das ações do Iguatemi. Muita gente gosta de Alos, né? Aliança Sonai. E é uma discussão super legítima, e eu fico brigando comigo mesmo se eu deveria ter Aliança Sonai ou Iguatemi. Mas eu me lembro muito, estou fugindo, mas eu juro que eu volto, a frase do Buffett, quando ele fala, quando um gestor muito bom encontra um negócio ruim, prevalece a reputação do segundo. E acho que isso vale para ativos também. E o ativo imobiliário, normalmente ele tem a ver com o LAND, com a posição... É porque isso você não muda. A posição do shopping Iguatemi ali, cara, não vai ter outro, entendeu? O JK não vai ter outro. Então, você pode até ter um gestor que é ok, não é tão bom quanto o Rafa, mas é um cara que ele está... O cara que acordou e tem uma reserva de petróleo embaixo dele. Não vai ser um mau operador, mas ele está rico, né? Então, eu estou voltando a isso, porque imóveis ultra premium de LAND, onde você tem uma oferta imobiliária muito premium, é muito difícil você perder dinheiro, eu acho. Então, nessas circunstâncias particulares, ou que você tem um vendedor muito apertado, ou que você vai comprar de frente para o Central Park, cara, ou você vai pagar muito fora do mercado, ou dificilmente você vai perder dinheiro no tempo. Faria Lima, dificilmente você vai perder dinheiro no tempo. Aí você pega os grandes condomínios do Brasil, dificilmente você vai perder dinheiro. Então, eu acho que imóvel, nessa perspectiva da terra, muito escala, uma faixa de praia, trancoso ali na faixa da praia. Cara, ali, na faixa da praia, é muito improvável você perder dinheiro. Laranjeiras, é muito improvável você perder dinheiro, porque não vai ter outro Laranjeiras. Então, é difícil você ter oferta e demanda mesmo. Só para completar essa parte dos imóveis, eu acho também, assim, as decisões na vida, elas são... Dinheiro é muito importante. Dinheiro não resolve todos os problemas, mas ele resolve todos os problemas de dinheiro, que já é muita coisa. Só que a decisão de imóvel, cara, não é só isso, sabe? Não. Eu acho que a decisão de você entrar na sua casa e ter a sua mulher feliz que ela tem aquela casa que é dela, que ela vê o barulho na chave de você chegando e aquilo para vocês representa o projeto que vocês montaram conjuntamente, puta, Mastercard aqui não tem jeito, cara, aqui pertence a um outro escopo, sabe? Então, você financiar todas as suas decisões não é o jeito que eu lido com as minhas coisas. Não, boto muita fé porque o imóvel que eu moro hoje é comprado e foi, assim, não foi bem um... Não era nenhum dos 3Ds, mas o vendedor queria vender rapidamente. Então, eu consegui um bom preço, foi durante a pandemia, então eu consegui uma taxa de financiamento excelente no bairro que eu vivi a vida inteira, na região que eu gosto e, enfim, se fosse pensar financeiramente aplicado aquele dinheiro, talvez hoje estaria rindo muito mais, mas é uma decisão que vai muito além do investimento, embora como o investimento tenha valido a pena. Enfim, gostei bastante da resposta. Felipão, o que mais? Ah, meus filhos. Sim, queria que você contasse um pouco de como é que você investe para... Porque você começou como Felipe investidor, até falou um pouco de seguir os passos do pai e tal, mas hoje você com família, filhos, como é que... O que isso mudou na sua filosofia de investimento e como você investe para eles? Como eu me preocupo muito mais com eles do que comigo, eu acho que com eles eu consigo ser um pouco mais racional, sabe? Então, basicamente, eles têm uma alocação simples, mas muito bem feita, eu acho. Já fiz doações... Eles têm basicamente os fundos de previdência aqui da Empiricus Investimentos, de uma forma diversificada também, então tem lá o FOF Superprevidência, o FOF Arrojado, o carteiro Universa Prev, que replica a carteira Empiricus, e tem uma posição grande de B50 também para os dois. Então, para os três, né? Agora também com o Gabriel chegando. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, e eu acho a forma adequada de se fazer, sabe? Não dá para você ter um excesso de concentração muito grande num negócio de... Sei lá, primeiro que é muito longo prazo, né? Por mais que eu não consiga ver o horizonte de nenhuma empresa brasileira daqui a 10 anos. Seria uma berraça. Por mais que eu ache que o banco vai super bem, mas acho que não faria sentido replicar na carteira deles a minha própria estratégia. Para um investidor iniciante, ou para quem está chegando agora, explica esse conceito. Por que o Tesouro IPCA 50, a B50, por que ela funciona quase como uma previdência, um investimento de longo prazo seguro? É, eu acho que a B50, o Tesouro IPCA+, né? Ele tem um componente... Como é que você começa essa história de investir? Por que você investe, né? No fundo, você investe porque você quer suavizar seu padrão de consumo no tempo. Você comer 4 mil calorias no almoço e comer 2 mil no almoço e 2 mil no jantar, ou mil no café, mil no almoço, mil no lanche da tarde, mil na janta, não é a mesma coisa, né? Você suavizar o consumo é muito melhor que você comer um pouco hoje, um pouco amanhã, é muito melhor que você comer tudo hoje. Então, a história de você investir começa com o que é o portfólio de mínimo risco. O portfólio de mínimo risco é onde você deveria perseguir para fazer o match perfeito do seu padrão de consumo. Então, você vai lá, o seu filho vai estudar numa Ivy League lá fora, você vai ter um dispêndio em dólar grande de 10% da sua renda, você deveria ter 10% dos seus investimentos já reservados para você arcar com esse passivo lá na frente. Então, você neta o que é o seu ativo com o seu passivo, basicamente. Esse é o portfólio de mínimo risco, para você garantir que você vai conseguir ter esse padrão de consumo lá na frente. A NTNB, ela carrega para a gente esse benefício. Ela vai sempre te pagar a cesta de consumo, se ela vai ir aumentando o tempo, que é o IPCA, assumindo que o IPCA é uma boa proxy, pode até discutir metodologicamente, mas é uma razoável proxy da cesta de consumo das pessoas. Então, você vai ter o IPCA mais um juro. E como no Brasil, e aí podemos abrir uma longa discussão, mas o juro é muito alto, você consegue uma taxa real, ou seja, a inflação mais alguma coisa por muito tempo. E tem vários estudos, mostrando que a B é um produto muito legal, porque ela tem um drawdown baixo, ela cai pouco. Porque hoje, como o Brasil, isso aqui você está emprestando dinheiro para o governo, basicamente é isso. E o governo hoje, você assume que o risco do governo brasileiro defaultar, de fato, não arcar com as suas obrigações financeiras, no sentido, eu te devo 50, eu não te pago, a chance disso acontecer é muito baixa, porque o Brasil deve em real. Então, é diferente de 1983, quando a gente deu calote na dívida externa, porque a gente não tinha dólar para pagar. Agora, você, se faltar real, você vai lá e pode imprimir real, e você paga o seu devedor. Então, beleza, não vai ter default. Então, você sabe que todo mundo dos títulos públicos brasileiros vai ser pago. Qual que é o risco dessa história? Ah, tá bom. Então, o risco dessa história é o cara imprimir moeda. O cara imprimir moeda, ele vai ter uma inflação mais alta. E isso é típico de mercado emergente. Então, a inflação brasileira, e pode pegar aí a média da inflação brasileira ao longo do período do sistema de metas. O sistema de metas foi incrível, resolvemos o nosso plano monetário, mas a gente conviveu com uma inflação na média muito maior do que foi o centro da meta. Nos últimos anos, a gente vai cumprir agora, depois acho que 3 ou 4 anos, sem cumprir a meta. A gente vai bater o teto da meta esse ano, provavelmente. Mas vamos cumprir a meta. Mas tudo isso para dizer assim, que estoura na inflação. Então, o pré é ruim na média. O pré, ele até rende mais do que a B. Por quê? Porque ele tem prêmio de risco de inflação. Mas quando a inflação vem, ele corrói seu retorno real. E se você está pensando em preservar o padrão de consumo do seu filho lá na frente, você deveria estar na B, e não no pré. Então, esse aqui é o racional típico. E, historicamente, o I, mas a B, ou qualquer coisa assim, vai muito bem, mesmo em relação à Bolsa, passa de carro, e em relação ao CDI, ele é melhor mesmo também. Felipão, algum erro muito grande que você cometeu, ou que não tenha sido tão grande, mas que te trouxe um grande aprendizado como investidor? Puta, a gente coleciona aqui, né? Acho que erro é... Acho que até... Se você não erra, você não está otimizando os processos, porque você não está tentando... Eu nunca errei, cara. Então, a sua curva de potencialidade está lá em cima, né? Eu sei trova de que nunca perdeu nenhum gol. Nunca errei um gol. Nunca chutou no gol. Exato. Então, é isso. Acho que foram vários erros, né? Tem um clássico que eu já falei várias vezes que é a HRT, que virou Petro Rio. Se eu tivesse segurado, hoje estaria trilhardário, mas perdi muito dinheiro. Acreditando na história de que tinha petróleo na bacia do Solimões e na Namíbia. E Márcio Mello, né? Com aquelas promessas dele, ele se mostrou realmente um expert em achar água e areia, mas petróleo que é bom nada. Então, perdi muito dinheiro ali. E o grande erro que eu acho foi ter acreditado, né? Eu não tinha nenhuma condição de discutir com ele engenharia do petróleo, geologia e tal. e aí acreditei num sábio que vem com uma história e acho que o meu principal erro foi esse. Porque eu traí a mim mesmo, né? Que a gente, Sextos Empíricos é alguém que, é against professors, né? O nome do livro do cara. Contra os professores. E eu acreditei nesse suposto sábio que deu muito errado. Acho que a gente, de alguma maneira, perdemos pouco dinheiro aqui, mas acho que participamos de mais IPOs do que deveríamos ao longo da história. Acho que esse último ciclo foi muito pedagógico nesse sentido, que sempre foi ruim o IPO na média, né? Tem essa história do Jay Reiter lá que estuda isso desde 1970 e atualiza isso de tempos em tempos e vê como a história dos IPOs no longo prazo ela é ruim na média no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, a gente replicou para o Brasil chegar na mesma conclusão. Então já deu, sabe? Já deveria ter aprendido que IPO é ruim, mas quando chega você de alguma maneira é seduzido por aquele canto da sereia. É que a época que o IPO vem é muito boa. Talvez o IPO não seja bom, mas geralmente ele vem no momento de euforia, todo mundo ganhando dinheiro e procurando algo para ser a nova queridinha do mercado. E você está ganhando dinheiro também, porque está tudo bem, então você está animado, agora vai, né? Então é confiante. Acho que teve um pouco esse erro também. Tive erros, assim, acho que o principal mesmo foram esses, sabe? Os outros são erros que eu não posso me culpar muito porque eu acho que isso é um processo de investimento que eu brigo muito com as pessoas, né? E processos até empresariais, o processo de avaliação, que as pessoas julgam muito uma decisão de investimento pelo resultado que ela deu. Então, eu comprei Cozã e caiu. Não é porque caiu que foi um erro, sabe? No momento que você comprou Cozã, você não tinha a mínima ideia de que o Meto fosse vir comprar um pedaço da Vale, entendeu? Como é que você vai se responsabilizar, se culpar disso? Eu gosto de pensar assim, se eu voltasse no tempo e fizesse o meu melhor, a melhor diligência que eu poderia com as informações que estavam disponíveis na época, eu teria tomado a mesma decisão? Então, sim, eu teria tomado a mesma decisão. Então, não é um erro. Porque você não... Na verdade, o mundo é uma distribuição de probabilidade e de tempos em tempos vai dar uma baixa probabilidade. Acho que o mais importante, a gente bota muito isso em prática na nossa carteira ali é acreditar muito no processo. Se o seu processo estiver certo, é que não tem jeito, o resultado da ação meio que vai definir se o investimento foi bom ou não foi. Eu não vejo tanto assim, porque se o seu processo de fato, você seguiu a risca ou que você se dispôs a fazer, o resultado, obviamente, negativo vai ser ruim, mas não quer dizer que o processo estava errado. Exatamente, porque se você começa nessa, você começa a pirar uns negócios de tipo, putz, eu me arrependi de não vender a minha casa 10 anos atrás e ter comprado Bitcoin. Não, teria sido uma maluquice, teria ficado multimilionário, mas teria sido uma maluquice. Ah, esse avião tem 50% de chance de cair. Pô, eu subi nele e cheguei vivo do outro lado. Cara, você mandou mal, né? Antes de falar das três ações, queria que você falasse um pouco do Projeto Renda que vocês estão lançando agora. É, acho que tem um pouco a ver também do processo que eu estou vivendo, acho que tinha um pouco do que a gente tinha comentado antes, assim, pô, você vive do seu patrimônio, você vive do seu salário, né? Hoje, virando sócio do BTG, assim, não sei quantas pessoas são familiarizadas com isso, né? Mas o salário é baixo, né? No mercado financeiro em geral e você olha muito total compensation, então é o que você ganha de remuneração ao longo do ano. Então, se fosse para viver de salário, assim, tem uma folha corrida grande lá em casa do número de boleto, chega boleto para tudo que é lado, não teria nenhuma condição. Então, tem a ver um pouco de estar vertendo um pouco o parte do patrimônio justamente para essa geração de renda e começar a se apropriar de dividendos, de cupons, das NTNBs, dos proventos dos fundos imobiliários, de estar mais variada a gama de possibilidades de extração de renda assim que você tem que ficar vendendo o seu patrimônio, porque é uma possibilidade também, né? Você coloca lá X milhões no CDI, você tem 1% ao mês, aí você vai sangrando o seu patrimônio, também é legítimo que fosse assim. Mas para não ter que dinamitar um pouco do patrimônio, tenho feito essas estratégias de renda. Então, juntando o que eu tenho feito para mim, e felizmente as coisas têm funcionado bastante bem para a minha família e para as pessoas que, de alguma maneira, dependem da minha renda ali, que é um entorno razoável, a gente vendo também que tem um interesse grande das pessoas e que tem muita gente falando de renda, de dividendo hoje, sem nem ter ganhado dinheiro de verdade, a gente resolveu levar para as pessoas toda a profundidade da análise da Empiricus e tudo que a gente está dedicado a isso nesse momento, tanto do meu ponto de vista pessoal, quanto do profissionalismo da equipe de análise, que é a maior equipe de análise e certamente a mais tem capacidade de dar profundidade às coisas, levar isso para as pessoas que estão interessadas em ter fontes alternativas de renda, de ter, diminuir o ritmo do trabalho, fazer o dinheiro trabalhar para si, então a gente vai se empenhar muito em fazer aí a maior formação para os investidores pessoa física brasileira voltado para essa construção de fontes alternativas de renda. Legal, muito bom. Bom, a gente vai ter um link aí na descrição do vídeo, tem um QR Code aí também para pegar mais informações sobre esse projeto que o Felipão está lançando. E estou muito animado, você acha que vai ser bem legal. Agora, um momento, estão aguardados três ações baratas para ter na carteira agora, nem para o ano que vem, nem para o mês que vem, é para agora, nesse momento que a gente está gravando. Quais seriam as três ações que você, Felipão, estaria encarteirando ou certamente já encarteirou nesse momento? Cara, quando eu falo barato, o que vem na minha cabeça, barato, barato, não sei se é meio correto pensar assim, mas quando eu falo barato, vem para mim uma perspectiva muito do Value Investing do Benjamin Graham, aquele cara que está muito descontado em relação ao valor dos ativos, em relação ao lucro que ele dá hoje e tal, que não necessariamente, por exemplo, eu acho localiza muito barata, mas tem que ser analisada perante a localiza. Então assim, pensando no Value Investing muito clássico, eu acho assim, o próprio Itaú a seis vezes lucro, eu acho muito barato, eu acho Melius muito barato, basicamente no valor do caixa, eu acho direcional muito barato, a cinco vezes lucro, coisa que eu acho que eu nunca vi ela há muito tempo. Agora, fora esse Value Investing clássico, ponderadas as vantagens comparativas, a qualidade das companhias e o que elas têm para crescer à frente, eu acho que hoje você consegue comprar localiza 15 vezes lucro, que talvez é uma das melhores empresas do Brasil, você consegue comprar Equatorial com uma TIR Real de 11%, que é uma das melhores empresas do Brasil, e o próprio BTG, você tem um caminhão de BTG e você não acha baratão, acho muito barato, acho que o banco deve caminhar para alguma coisa entre 12 e 13 bilhões de lucro no ano que vem, dependendo aqui, você pode estar falando de um BTG a 8, 9 vezes lucro, crescendo lucro 25% ao ano, então eu acho que é fantástico você poder comprar isso nesses preços. Bom, então localiza BTG e Equatorial. Equatorial, Equatorial, legal. Bom, simples, não precisa inventar moda, nada muito sexy ali na carteira, Equatorial então, que... Mas é um compounding, né? É um compounding, exatamente. E nem sempre ela está com cara de barata, né? Sim. Bom, bacana. Bom, Felipão, acho que é isso, obrigado por participar desse quadro de estreia aí nosso e valeu demais pelos aprendizados que você compartilhou. Valeu, foi ótimo, estou lá como cotista do seu fundo, muito feliz com a performance da carteira, está de parabéns. Valeu demais, Felipão. Valeu. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já dá o joinha aqui, se inscreve no canal que toda semana a gente vai ter um papo novo aqui no YouTube do Market Makers. Até mais. Tchau.